Porque eu quero falar de coisa boa, coisa boa a gente já sabe, são o título de capitalização do MSCAP, rapaz de Três Lagoas, pé quente, hein? Tá chegando a hora, domingo agora tem sorteio, será que vai dar Três Lagoas? Claro que vai dar Três Lagoas, e a gente vai conhecer os vitoriosos da semana passada, fala aí Cleito. Fala Israel, tô aqui em Três Lagoas, cidade pé quente, olha, dessa vez, três ganhadores no prêmio principal levaram 10 mil reais, primeiro, segundo e terceiro prêmio. E mais três giros da sorte de 2.500 reais. Vamos lá pra gente conhecer alguns desses ganhadores aqui da cidade. E a primeira ganhadora dos 10 mil reais aqui de Três Lagoas do bairro São Carlos é a dona Iracy. Iracy, conta pra gente a emoção desses 10 mil. Olha, eu fico sem palavras, eu fiquei feliz demais, demais. Foi muito bom então, 10 mil pra começar 2023 com o pé direito. Foi maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, vamos agora conhecer o segundo ganhador aqui de Três Lagoas. E agora eu tô aqui, Zé, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas, com mais um ganhador, o Cleiton Alves, o Cleitinho. Cleiton, emoção de ter ganho 10 mil reais no terceiro prêmio, conta pra gente. Com certeza, chegou no melhor momento, iniciando o ano aí, e com certeza vai ser de grande valia, já vai ajudar aí pra começar o ano bem. Faça você também como o Cleiton, acredite, ajude e concorra. Ajude o Hospital do Amor, insista, persista, que a sorte vai chegar pra você. Isso é o que temos de melhor. Bom, vocês conheceram aí a dona Iracy e o Cleitinho, faça como eles você também. Já estão disponíveis dessa semana os títulos valendo uma touro zero quilômetro no quarto prêmio, mais 30 giros de mil reais. Adquira o seu, ajude e concorra. Volto com você aí no estúdio, Israel. Um grande abraço.